A partir de agora, o bicho vai pegar. Se prepara, Gil. Se prepara, Gil. Se prepara uma junção. Então que vamos. Ah, meu Deus do céu. Cuidado com o cheiro, hein? É madeira, é madeira, né? Vai que vai! Vamos, que vamos, campano! E aí? Cheia de manias, canta aí! Menina bonita, sabe que é gostosa, é claro! Com esse seu jeito, faz o que quer de indominar o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, mas você não quer. Não quer, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Mas essa barra faz o Didier comigo mais! Didi, 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 aê, moleque, vem, vem! Que sonar, só cansa, quero ir pro cinema, você não gosta! Ô, Deusinho, você fecha, que pecado comigo, hein? Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Mas essa barra quer gostar, só de você. Didi, 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 te¢. Chega, junto, vai! Salve, salve, raça negra Salve, salve, salvador Beira de manias, canta a elogia Menina bonita, tem certeza que é gostosa, hein? Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer? Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Mas essa barra que é gostar de você Meu Deus do céu, não posso nem olhar Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta O motelzinho, você... Ah, não acredito Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Lá de bar, lá de bar, lá de bar Lá de bar, lá de bar Lá de bar Lá de bar Muito obrigado, valeu!